Andressa Suíta faz aniversário de 34 anos e Gustavo Lima aparece e é cobrado por fãs. Entenda tudo no vídeo, mas antes deixa o like e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós. Tô sempre aqui trazendo as novidades pra vocês sem enrolação, então bora lá. E nesta quinta-feira, dia 20 de janeiro, a mãezinha Andressa Suíta fez aniversário de 34 anos. Veja só como foi a data importante e especial também para os fãs do casal mais querido do sertanejo. E depois um vídeo do embaixador Gustavo Lima, hoje no dia do aniversário da amada. Veja o que ele está fazendo e está sendo cobrado também por isso. Acompanhe aí que vocês vão entender tudinho. O cabelo do embaixador, rapaz. Olha aí, cara. Bebezinho, cara de bebê, cara. 18 anos, embaixador votou por 18. Olha aí, Mike. Que porrada, meu amigo. Porrada, porrada. Ajuda aí. Valeu, Edson. Valeu, Mike. Tamo junto. Abraço, cara. Valeu. A gente tem o embaixador em Porto Seguro, a galera da minha Bahia. Estamos em caminho. Mais tarde a gente está aí. A gente se encontra. Amanhã, Ilhéus, hein? É nóis. Bora fazer esse penteado aí? Bora? Deixa o cabelo crescer primeiro. É como fazer igual você. Olha aí. É, galera. Será que o embaixador não vai mandar nenhum recadinho ali em público para a amada, né? Uma declaração? Não sei. Pessoalmente, com certeza, ele falou. E ele está fazendo mais as coisas pessoalmente, né? Vivendo mais e postando menos. E a gente tem que entender isso. Mas é claro que a gente espera. E qualquer novidade, eu trago aqui sem enrolação. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Valeu, galera. Fiquem com Deus.